Continuando a série de as aventuras de Manuel, Miguel e Caio. Eu era esse, tá gente? Eu era esse carinha. O Caio era esse e o Manuel era esse. E esse aqui que morreu era um alienígena. Ai ai mano, bora continuar né, ficar aqui em Marte, mas já que fica coisa pra lá. Mano, aquele dali é o rei de Marte. Se ele tiver alguém ele já vai indo pra cima. Tem que fazer silêncio. Não, mano, você não vai matar ele não né, eu vou matar, eu vou matar. Ai seu bang de bosta. Oh oh, oh oh. Ah, você aqui de novo. Sai daqui, eu vi você lá na lua, sai daqui. Ah, eu vou pegar você agora. Ah. Vou pegar você. Não vou pegar nada. Sai daqui. Ah, ai meu, que tinha outro. Que safado. Esse cara tá com um safado. Toma. Pronto, acho que já acabou. Meu Deus, Caio, você tá sangrando hein. Pera aí, eu tenho um balde de água. Balde de água na terra, ou se não tem não. Nem Marte. Tá gente, agora nós vamos tentar se proteger. Se proteger com coisa de brido. Oh oh, acho que ele tá caindo. O gigante, o gigante. O gigante. Aquele ali é o gigante, mas ele tá pequeno. Agora eu acho que ele vai ficar grande agora. Ali tá ficando grande. Pish, pish. Não faz barulho que ele tá ficando grande. Eu vou matar todo mundo. Eu vou pisar na cabeça deles. Meu Deus, mano, ele tá muito grande. Quem tá aí? Quem tá aí? Fala quem tá aí agora. Ai, minha perna. Oh. Ae, a ideia deu certo, manos. Ah, vocês vão se ver comigo. Eu odeio vocês. Cala a boca. Seu cabeça de bosta. Ai, meu Deus. Falei que a ideia deu certo. Só colocar brido. Ele é muito fraco. Vamos continuar. Mano, vamos voltar pra terra? Vamos. Pronto, manos. Já levamos tudo aqui pra casa. E não, nós estamos no meu sótel. Ou no meu porão. Ou no, não sei direito dessa casa aqui. Mas pronto. Fim. Fim.